Eu sei que você quer começar a ganhar dinheiro com seus vídeos, eu sei disso, sabe por que eu sei? Porque você tá pesquisando esse tipo de vídeo aqui. A grande questão é, pra você ganhar dinheiro com seus vídeos, você precisa ter visualizações. E a gente sabe que é difícil ter visualizações, certo? As pessoas pararem pra assistir o nosso conteúdo. Não é difícil não, papai. Se liga nisso. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você vai ter visualizações e não só isso. Não só isso, calma lá. Você vai aprender a ter visualizações de pessoas que realmente gostam do seu nicho. Pois é, aquilo que você postar, as pessoas vão assistir. Só pessoas direcionadas, com foco naquilo que você tá postando. Assim você vai ter muito mais credibilidade, muito mais inscritos, muito, 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 muito mais. Sabe qual que é o mais incrível? Tudo isso de forma gratuita. Não tá bom ainda? Não tá bom? Então calma lá. Segura essa. Algumas pessoas vão falar assim, mas eu não tenho inscrito, não tenho visualizações, isso aí não vai funcionar não. Isso aí eu só falo pra quem já tem inscrito. Tá bom. É pra você também, papai. Eu quero ajudar as pessoas, principalmente que estão começando. Então você que não tem inscrito, não tem visualização, aplica esse método que você vai começar a ter visualização hoje, de graça, gratuito. Vamos pra cima? Bora pro vídeo. E aí, pessoal? Beleza? Eu sou o Samuel Oradoc. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E antes de eu começar, já segue aqui, ó. Vai aparecer aqui em cima aqui, ó. Segue lá no meu Insta lá, que tá bombando. Me manda direto. Eu vou trocar uma ideia. Faço live lá pra gente fazer consultoria ao vivo. Ajuda o máximo possível. Não só aqui no YouTube e lá também. Então, segue aqui, ó. Tá aqui em... Tá em algum lugar aqui em cima. Claro, uma coisa que eu vou te recomendar aqui logo de cara, tá? Presta atenção. Faça o passo a passo. Não pule etapa, pelo amor de Deus. Você vai pular etapa? Você vai fazer isso na vida? Você não vai ter resultado? Aí você vai colocar aqui nos comentários. Ai, não funcionou. Não funcionou porque você não fez o passo a passo certinho. Você ligou? Só fazer bonitinho que vai dar certo. Fechou? E se você tiver qualquer dúvida, pode comentar aqui também porque eu tô respondendo todo mundo, papai. Mais de mil comentários a gente tá respondendo todo mundo. Isso, mano, isso é pra ajudar mesmo você, viu? É claro, né? Tem uma maneira pra você retribuir todo esse carinho, tudo que a gente tá fazendo, tudo que a gente tá tentando te ajudar aqui no máximo e no nível mais profundo possível. Como é que você pode fazer isso? Simplesmente deixando o seu like. Olha que coisa maravilhosa. Deixa o seu like aqui, ó. Gostei aqui embaixo, só clicar aqui em gostei. Nossa meta nesse vídeo é 8 mil. 8 mil likes. Assistiu? Dá o like. Simples assim. Você fazendo isso, mais pessoas vão incentivar mais pessoas, mais pessoas vão começar a fazer, vira uma bola de neve e todo mundo fica feliz. Fechou? Um like, cara. Tudo isso que eu tô entregando, meu Deus. E é claro, se inscreva nesse canal aí pra você não perder nenhum vídeo, que eu tenho certeza que vai agregar muitos conteúdos na sua vida aí e vai te ajudar muito. Agora sem mais delongas, tô falando demais, bora pra tela do meu computador. Fui! Beleza, pessoal? Seja bem-vindo aqui. Já tô aqui na tela do meu computador. E nessa tela aqui, pessoal, eu vou começar a te mostrar o tutorial. Presta atenção, faz o passo a passo. Lembrando que todos os nomes dos sites e tal, eu vou mostrar todos pra vocês. Beleza? Eu sempre dou ênfase. Mostro o passo a passo pra ficar bem clarinho pra vocês, tá bom? Primeira coisa que vocês precisam fazer. Claro, se você quer ganhar vídeo de legislação, você precisa ter um canal no YouTube. Beleza? Então, o que você precisa fazer pra começar a ganhar view? Segue o passo a passo. Primeira coisa, vai vir aqui no seu canal do YouTube, na hora que você logar. Vai vir aqui em YouTube Studio. Depois daqui, na lateral, você vai vir aqui em Playlist. Beleza? Presta bastante atenção e você precisa fazer exatamente desse jeito. Vou clicar aqui em Playlist. E aqui vai aparecer algumas playlists que eu tenho, tá? Algumas playlists que eu já criei. Eu tenho 10 playlists aqui. Playlist específico e tal. O que eu recomendo nesse primeiro ponto? Eu recomendo que você pegue ali os seus vídeos e os melhores vídeos você crie uma playlist específica. Pra criar, é muito simples. Você vai clicar aqui em Nova Playlist. Ok? Vai colocar o nome. Então, por exemplo, eu vou colocar o nome aqui como ganhar dinheiro com YouTube. Beleza? Precisa só um exemplo, tá, pessoal? Você vai colocar de acordo com o seu nicho do assunto que você fala, do assunto que é o seu canal. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal, tá? Sobre ganhar dinheiro com YouTube. Eu vou colocar, vou deixar um bônus no final desse vídeo. Vou colocar eles na descrição pra facilitar pra vocês. Mas eu vou mostrar pra vocês. Não se preocupa, beleza? Então, ah, mas eu não tenho canal ainda. Ah, não, tô ganhando. Calma, fica tranquilo. Eu vou não só te ajudar a ter visualização, como vou te ajudar a criar um canal bem sucedido pra faturar. Fechou? Combinado? Isso é o combinado do vídeo. Você vai clicar aqui, colocou o nome. Criar aqui, ó. Pum. Beleza? Vou criar aqui a playlist. E aqui é o seguinte. Aqui eu tenho que começar a agregar os vídeos aqui pra dentro. Como que eu faço isso? Todos os vídeos aqui, ó. Basta você vir aqui, ó. Clicar nesses três pontinhos. Adicionar vídeo. Aqui ele vai pedir pra eu fazer meu login, tudo bonitinho. Porque eu tô numa aba anônima, tá? Por isso que aparece desse jeito. Se você abrir numa aba normal, vai abrir de outra forma. E você vai selecionar todos os seus vídeos aqui, bonitinho, pra criar a sua playlist, ok? Isso é bem importante. Vou voltar aqui, ó, de novo pra mostrar pra vocês. E depois que você cria a sua playlist, vamos supor que eu queira pegar essa aqui, ó. Playlist ganhar dinheiro. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui com o botão direito do mouse e copiar link, tá? Botão direito, copiar link. Ou vai clicar na playlist pra aparecer dessa forma. Vai vir aqui, ó, em compartilhar e copiar esse link aqui, ó. Beleza? Tô falando já as duas formas pra facilitar. Porque eu quero te explicar nos mínimos detalhes. Então você vai copiar aqui e vai colocar aqui, ó, no bloco de notas. Famosinho bloco de notas. Vai abrir aqui o bloco de notas. Abriu o meu aqui certinho. Beleza? Vou colocar aqui, ó, o meu link, ok? Então isso aqui é a minha playlist. E você precisa fazer isso logo na primeira etapa. Show! Beleza? Deixei toda a minha playlist pronta. Tô aqui com meus vídeos. Show de bola! Agora a gente vai pro próximo passo. Esse site aqui, a gente vai começar a criar um botão de ação. Não se preocupa que eu vou te explicar tudo, tudo, tudo. Fica tranquilo. Você vai aprender todos os detalhes. Então, nesse site, eu também vou mostrar o nome, tudo bonitinho, tá? Você vai clicar aqui, ó, em Inject Start for Free. Beleza? Vou clicar aqui e eu vou fazer o meu cadastro aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, Samuel Braddock. Vou pegar aqui o e-mail, o meu e-mail bonitinho. Deixa eu pegar aqui o meu e-mail, tá? Esse aqui é um e-mail que eu criei aqui só pra fazer as aulas pra vocês. Beleza! Agora eu vou vir aqui, colocar o meu e-mail e vou fazer uma senha aqui específica, tá? Vamos lá. Vou criar uma senha aqui agora pra mostrar pra vocês. Beleza! Criei aqui a senha. Vou clicar aqui, ó, pra criar a minha conta. Beleza! Ele vai pedir uma confirmação lá no meu e-mail. Então eu vou abrir aqui a minha caixa de entrada. Vou vir aqui, ó, em Promoções. Pelo menos aqui no meu e-mail apareceu em Promoções. Vou pegar esse código e vou colocar lá esse código lá. Pum! Coloquei aqui o código e vou confirmar. Fechou? Agora, em vez de você fazer o cadastro de novo, você vai vir aqui, ó, em Login. Vai entrar aqui com o seu e-mail e com a sua senha aqui embaixo pra logar a sua conta. Beleza! Vai cair aqui e é muito importante que você coloque o logo do seu canal aqui ou uma foto sua, tá? Eu já tenho aqui o logo aqui do meu canal. Vou colocar aqui dentro pra ficar bonitinho, pra ficar de acordo certinho do meu canal. E vou clicar aqui em Continue. Precisa começar a entender a parada, tá? E aqui, pessoal, aqui vocês vão fazer uma chamada pra ação. Calma que você vai entender tudo. Eu vou te mostrar como que você vai fazer isso pra rodar, você ganhar mais visualização, começar a ganhar dinheiro de fato. E ainda no final eu vou te dar uns bônus ainda pra você otimizar tudo isso, deixar até esse sistema funcionando todos os dias pra você. Então, o que você precisa colocar aqui, ó? Uma mensagem que chame a atenção. Eu vou dar um exemplo aqui. Não recomendo que todo mundo use, senão todo mundo vai fazer a mesma coisa. Use sua criatividade, tá? Aqui você pode colocar Veja Mais Vídeos Épicos Sobre Isso. Fechou? Eu vou colocar esse aqui, ó. Aí você pode colocar aqui. Clique aqui. Tá em inglês, tá? Clique aqui. Show? Vai ficar... Aqui já dá pra gente ter uma base aqui, mais ou menos. Veja Mais Vídeos Épicos Sobre Isso. Eu vou deixar dessa forma, beleza? Isso aqui é só um exemplo. Só que que link que a gente vai colocar aqui? Lembra que eu falei pra você salvar lá no bloco de notas a sua playlist bonitinha? Então, vamos pegar aqui a nossa playlist aqui que ela tá redondinha, bonitinha, pra gente utilizar no nosso... Opa, deixa eu botar aqui. No nosso botão. Então, vou colocar aqui. Show. Vou colocar aqui. Continue. Agora entra a próxima etapa. A próxima sacada da parada. Beleza? Isso aqui vai ser uma das coisas mais importantes. Então, presta muito mega atenção no que eu vou te falar agora. Essa próxima etapa, você vai voltar pro YouTube. Beleza? Pro YouTube. E no YouTube, você vai fazer uma pesquisa sobre o seu nicho. Então, vamos supor. Você fala sobre músicas relaxantes, que foi os métodos que eu fiz no vídeo anterior. Então, aqui você vai pesquisar sobre músicas relaxantes. Só que você não vai fazer isso em português. Você vai fazer isso em inglês. Por quê? Porque os canais têm mais credibilidade. Então, você vai colocar aqui. No caso de música relaxante, tá? Se for outro nicho, por exemplo, você fala sobre investimentos no seu canal. Você pode colocar aqui investimentos. Aí, investimentos. Beleza? Aí, o que vai acontecer? Vamos supor que você vai falar sobre investimento. Você vai vir aqui em filtros. Vai clicar aqui em canal. Que ele vai te mostrar os canais relacionados a isso. Então, por exemplo, aqui o Primo Rico, ó. Tá com 4 milhões. Pô, é um canal que a gente consegue usar. XP Investimento, entre outros aqui. Beleza? Mas vamos supor que a gente vai fazer de música, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Music Relax. Que eu vou fazer uma pesquisa em inglês. Porque os canais de música em inglês têm mais credibilidade. Vou vir aqui em canal. Porque aqui eu consigo ver todos os canais, ó. Vários, vários e vários canais. Ó, 232 mil. 90 mil. Tem aqui de 916 mil. 5 milhões, tá? Eu vou pegar esse, ó. Relax. Eita! Relax Music. Tá? Que aqui tem vários, ó. Eles fazem até live ao vivo. Show? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma olhada num vídeo dentro desse canal que teve muitas visualizações. Então, eu vou clicar aqui nos vídeos. Vou vir aqui em favoritos. Ok? Cliquei aqui em favoritos. E esse aqui, ó. Elegante Bossa Nova Music. Ok? Vou clicar aqui com o botão direito nesse vídeo. Vou copiar aqui o endereço do link. E vou voltar lá no site. Porque aqui eu vou colocar o link desse vídeo. Se ligou? Pra ficar dessa forma que vocês estão vendo aqui. E vou clicar em continue. Quando você clica em continue, vai aparecer dessa forma aqui, ó. E esse link, ele vai ser o mais importante de todos, tá, pessoal? Lembrando que nesse meu vídeo, eu estou fazendo aqui com os meus vídeos mesmo. Não é exemplo. Eu tinha que fazer com o nicho do meu vídeo. Isso aqui eu tô fazendo de busca relaxante. Só pra facilitar dos vídeos anteriores aí. Pra facilitar e ajudar vocês, tá? Então, o link vai ficar dessa forma aqui. Eu vou salvar esse link aqui no meu bloco de notas. Também, que é o meu documento mais importante. Porém, eu consigo acessar aqui. Eu vou acessar esse link pra você ver como que vai aparecer. Vai aparecer dessa forma aqui, ó. Uma música que é mega engajada no YouTube, ok? Muita gente visualizou. Mais de 900 mil pessoas visualizaram essa música. Então, é uma música que segura e prende as pessoas. E logo aqui abaixo, se liga aqui, ó. Veja mais vídeos épicos sobre isso. Ou escute músicas muito mais relaxantes. Você vai colocar aqui, basicamente na sua copy, algo pra chamar a atenção das pessoas. Beleza? Pra quando a pessoa clicar, automaticamente vai pra onde? Pra minha playlist. Se ligou? Então, aqui entra a sacada. Agora, como que você vai conseguir pessoas acessando esse tipo de ação aqui, que já tá engajado, que já tá redondinho, que vai funcionar de forma automática pra você? Você vai usar o nosso próximo passo, que é o Facebook. O que você vai fazer? Você vai pesquisar no Facebook em grupos, tá? Deixa eu voltar aqui desde o começo pra facilitar. Você vai vir aqui em grupos, ok? E aqui você vai pesquisar sobre grupos. Então, vamos supor que você vai fazer sobre músicas relaxantes. Então, você vai pesquisar sobre grupos de música relaxante. Vamos supor que você vai falar sobre dinheiro. Você vai pesquisar sobre dinheiro, investimento, essas coisas. Então, você vai pesquisar sobre grupos de investimento. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos lá. Colocar músicas relaxantes. Beleza? Aqui é o foco do que a gente tá fazendo aqui, ok? O que vai aparecer? Vai começar a aparecer grupos aqui de músicas relaxantes. Aqui, ó. Só músicas pra dormir, relaxar e tudo mais. Mil pessoas, mil e trezentas pessoas e tudo mais. Você vai entrar nesse grupo. Vai pedir pra participar desses grupos, ok? Por quê? Porque isso funciona em qualquer lugar do mundo. E detalhe, se você receber visualizações de outros lugares do mundo, como Estados Unidos, por exemplo, você ganha mais dinheiro, tá? Só pra você ter uma noção aí e se ligar nessa parada. Você vai entrar nesse grupo. Quando eles aceitarem aqui a minha solicitação, eu consigo postar esse link. E olha que interessante. Eu vou voltar aqui. Eu vou usar aqui um grupo, esse grupo mesmo aqui que eu fiz pra outra aula e tal. Só pra mostrar pra vocês. Se eu colocar aquele link aqui, ó. Olha que interessante que vai acontecer. Dá uma olhada. Prontinho. Vai aparecer dessa forma aqui, ó. Aí, o que você pode fazer? Você pode colocar aqui, ó. Música. Acesse aqui, né? Acesse aqui. Faz uma chamada pra ação. Acesse aqui. Coloca aqui o seu link. Deixa aqui. Você vai colocar aqui, ó. Música pra relaxar. Faz a copy do seu jeito, tá? Músicas pra relaxar. Lista completa. Por quê? Porque a pessoa vai clicar pra ver que lista é essa. E automaticamente... Sabe o que vai acontecer? Ela vai lá pro seu link. Se qualquer pessoa... Se eu publicar aqui, ó. Vou publicar esse link pra mostrar pra vocês, tá? Se qualquer pessoa clicar nesse link pra escutar essa música automaticamente. Quando ela clicar, automaticamente vai cair naquela página lá, tá? E essa página é extremamente segura. O Facebook aceita sem problema nenhum. Ela vai ouvir essa música aqui. E você vai fazer uma chamada bem chamativa. E ela vai clicar e vai pra sua playlist. Sabe qual que é o mais incrível? Na sua playlist, ela não vai assistir um vídeo. Ela vai assistir vários vídeos. Isso vai fazer com que essa pessoa se engaje muito mais com você. Visualize mais os seus vídeos. Você tenha muito mais resultado. E você cresça muito mais. Entregando conteúdo pra pessoa certa. Ela vai estar interessada. Tudo mais. E se você souber usar isso, você pode até ganhar dinheiro. Oferecendo produtos e transformando a vida dessas pessoas. Se ligou nessa sacada? Uma coisa importante, tá, pessoal? O site que vocês vão usar vai ser esse site aqui, ó. Ok? Esse site aqui. Eu vou colocar o nome desse site aqui abaixo. Tá? É Snip.ly. Ok? Eu vou colocar um nome aqui pra ficar com ênfase e tal. Muita gente fala, não coloca no link. Eu não coloco no link porque pode dar qualquer tipo de problema. Então eu vou deixar um nome aqui disponível pra você. Pra não ter desculpa. É só entrar aí no Snip.ly e começar a fazer esse passo a passo. Que você vai render muito. Mas você acha que terminou por aí? Não, papai. Segura isso. Todos os meus vídeos, se você vir aqui embaixo, ó, aqui abaixo, você vai ver que tem um link disponível pra você. Se você clicar nesse link, você vai pra uma página onde você simplesmente pode baixar um e-book completo pra começar o seu negócio digital do zero. Guia completo pra você. Então, de tudo que você aprendeu aqui, você ainda pode ter um guia completo pra começar os seus negócios digitais na internet e começar a ganhar dinheiro. E se você acha que eu só ia oferecer isso negativo, papai, eu vou te entregar mais. Aqui no meu canal do YouTube, se você ainda não se inscreveu, corre aqui e se inscreva. E tem um detalhe muito importante que vai complementar muito a sua renda. Isso é um fato, tá? Se você, inclusive, não assistiu esses vídeos, eu recomendo que você assista pra começar a aplicar o método desse vídeo aqui. Eu vou deixar esses dois vídeos aqui disponíveis pra você, aqui na descrição, pra facilitar. Você vai dar um clique, já vai direto pro vídeo, onde você vai aprender a criar um canal, um canal de sucesso, começar a ganhar dinheiro com esses canais. Depois você vai pra esse passo e começar a dar visualização. Eu te entreguei tudo passo a passo pra facilitar demais o processo pra você começar a criar o seu canal e não só isso, ter visualizações pra começar a ganhar dinheiro. Beleza? Então deixa o seu feedback aí nos comentários que vai ser bastante importante, a gente vai trocar uma ideia e eu espero que você aplique e ganhe muito dinheiro aplicando essas técnicas. Muito obrigado e a gente se vê, é claro, no próximo vídeo.